Esse é o erro de gravação, tá? Cuidado pra não espetar ela Deixa eu passar Eu nasci o cavalo de novo É, mas não pode Agora eu não vou Agora eu já bateu a régua Como é que eu faço essa mulher? Logo, eu quero casar rápido Logo, o dia engoliu o Babyliss, né, gente? Meu tio, tio, eu vou chorar Esse é o noivo? Não tem nada pior do que Tá tudo bem Mas eu comecei a rir com a Bruna Eu sou a assistinadora oficial da régua Jura ela pros noivinhos Eu não sei o que eu faria da minha vida sem essa mulher Abraça ela Tá, deixa aqui Espera aí Ai, eu posso Ei! Vamos tirar a Bruna Oi? Fica com o meu papai Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Fica com o doido Vai pela minha kovinha Filma aí, né? Cadê a Lina, hein? Cadê a Lina? Cadê a Lina? Aêêê 2, É Лens Ó Aaaaaaah 3, 3, 3 Bank 2, 3, 4, 3 Flore Cory Agora a Súria! Todo mundo já comeu aí? Já tá? Tá bem? Beleza. Ó, eu quero agradecer pela presença de todos, tá? Mais alto. Mais alto. Ó.